E aí, já ouviu falar da pior barra de chocolate da história do mundo? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sou louca, sou louca, aqui é o Prof. Elvis de História em Casa nessa aulinha do Saber. Na verdade não é bem uma aulinha, mas um comentário aí até engraçadinho sobre história. É claro que hoje o assunto aqui é um assunto delicioso, mas antes de continuar, já dá o like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis de História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário ao final do vídeo. Lembrando que hoje, então, é um comentário, como falei, sobre um assunto muito gostoso, que é sobre chocolate, chocolate. Chocolate, eu só quero chocolate. Chocolate que tem uma história muito relevante aí dentro da humanidade e também, é claro, a própria planta aí do cacau. Até por sinal, não sei se você lembra, o cacau faz parte aí da história dessas civilizações chamadas pré-colombianas, como os aztecas, aqui no caso, né, os deuses aztecas representados, mas os aztecas que utilizavam o cacau como, além de moeda, também lá, né, a base de uma bebida considerada sagrada, chamada de chocoátrio, que eu acho que é por isso, então, que vem a palavra chocolate, eu acho, hein? Mas se liga que é claro que o chocolate, né, ao longo da história teve também sua participação aí em combate, né, se a gente for lembrar que o chocolate é um alimento extremamente calórico, é claro que ele seria também utilizado, né, como parte aí da ração dos soldados do exército dos Estados Unidos da América. Tá aí pra vocês, né, a ração D, então, como aparece aqui, vem lá de uma história associada ao coronel Paul Logan, que em 1937, então, buscou a Hershey's, a grande fabricante aí de, né, chocolates, para, então, fabricar uma barra de chocolate especial para os soldados levarem em conflitos. Isso lembrando aí também que nós temos algumas orientações que ele pediu aí como essa barra deveria, né, pesar 112 gramas e também aí essa barra, ela deveria ter uma alta concentração de calorias para alimentar os soldados no front de batalha. E, além disso também, de que essa barra não poderia derreter no calor, ela deveria suportar altas temperaturas, não só por ficar lá no bolso do soldado, mas também, às vezes, dependendo do local onde eles fossem combater, né, o clima aí mais temperado ou tropical, úmido e tal, poderia derreter essas barras. Mas a orientação principal aí do coronel foi justamente de que essa barra não deveria ter um gosto aí muito bom, de que o gosto só poderia ser um pouquinho melhor do que uma batata cozida. Isso aí o coronel falou porque se deixasse o negócio muito gostoso, possivelmente aí os soldados, eles comeriam apenas por prazer e não quando eles precisassem. E aí o que nós temos é que quando os soldados começaram, então, né, a utilizar essa ração aí, tá aí pra vocês a ração de emergência do, né, exército dos Estados Unidos da América, com ali, né, a corporação de chocolate Hershey escrito na latinha. Essa ração, então, que ficou conhecida não só como ração D, mas também a barra de Logan, devido ao, né, coronel, então, Paul Logan ter meio que inventado aí essa barra. E essa barra, quando chega, então, na mão dos soldados, ela possui aí suas 600 calorias, também aí só derretia a partir dos 49 graus Celsius e tinha muito cacau, mas pouco açúcar. Lembrando que falam aí que o ponto de fusão do chocolate é de, eu acho, 35 graus Celsius. Então, pessoal aí, os soldados, né, quando eles começaram a entrar em contato com essa barra, descobriram que ela não era tão gostosa assim. Primeiro, de que ela não derretia na boca, era um bagulho duro do caramba, e também extremamente amargo. E além aí, né, do não ter um sabor gostoso, ela também provocava nos soldados alguns problemas. Soldados que relatavam casos aí de dor de barriga, por exemplo, provocado aí pelo consumo da barra, né, de Logan, e também até alguns soldados que, devido à dureza da barra, quebravam os dentes. Sem falar também de que os soldados dos Estados Unidos conseguiam, às vezes, trocar essas barras com cidadãos desavisados dos locais que eles iam combater, ou com soldados britânicos também, na época da Segunda Guerra Mundial, eles trocavam, então, por alimentos, tipo, olha esse chocolate aqui, vão trocar por essa baguete aí que tá com o senhor. E aí, então, com isso, os soldados conseguiam ainda se dar bem, mas acabavam enganando, então, a pessoa que recebia aí. É claro que nós temos que, além disso, né, você tem o governo aí também, né, recebendo essas reclamações aí dos soldados, e por isso procurando a Hershey's pra melhorar, então, aí o alimento. E aí, a Hershey's fabricou essa Tropical Chocolate, que basicamente aí ela apresentava um pouco mais de açúcar, mas o gosto continuava intragável, continuava muito ruim aí. Apesar de uma coisa benéfica que você pode falar que surgiu dessa Tropical aí, essa Barra de Chocolate, que parecia ser um pouco mais aí, né, comercial, de que ela ajudava muito bem aí para combater desenteria, tanto que essa Hershey's Tropical Chocolate acabou ficando conhecida como a Barra da Desenteria. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa historinha aqui sobre a história da pior Barra de Chocolate, né, do mundo, da história do mundo. E você também aí, se não deu o like, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até o próximo comentário sobre história com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!